Estamos aqui com a pastora Ana Ara, queremos saber da senhora qual é a sua expectativa para a nossa santa sede hoje. Glória a Deus! Quero dar todas as boas-vindas, dizer que hoje à noite a igreja já está sendo preparada, que com muito carinho por uma equipe, muitos irmãos que trabalham para deixar tudo pronto e ainda mais para chamar a presença de Deus para as nossas vidas hoje à noite. A nossa expectativa, irmão Larli, é que vai ser uma benção, que a presença de Deus vai ser real e que vai haver comunhão. O vinho e o pão nesta santa sede está preparado para você, não só aquilo que nós preparamos, mas com certeza o que Deus tem para a sua vida e para o seu coração. Deus abençoe!